Salve aí galera do canal, eu sou Célio Batista e trazendo pra vocês um conteúdo bacana pra caramba nesse vídeo aí, beleza? Vamos direto ao conteúdo. Como fazer o trinca-ferro ganjear? O método que eu uso galera, pra fazer o trinca-ferro ganjear, é com larva, tá? Você vai precisar de larva. Eu recomendo a larva, Célio, não dá pra fazer com outra coisa, um pedaço de maçã e tal. Eu tentei fazer com outras coisas e não consegui. Esse passarinho aqui, esse passarinho já fez ganjear um pouco, tá? Já fez ganjear um pouco. Acredito que no vídeo ele não vai ganjear, tá? Esse é o único mansarrão que não tá cantando. Dos três que eu trouxe, quem tá acompanhando os vídeos, tá? Dos três que eu trouxe, esse é o único que não cantou ainda. E também já separei ele, vou separar de novo pra ver se ele dá uns cantos, deixar isolado, ver se ele canta. Então esse é o único que não cantou. O pequeno cantou, o que era fêmea também cantou. Então esse aí é o único que não cantou. Já conseguiu umas ganjeadinhas dele, galera. Exige uma coisa principal pra galera decorar aí. Exige tempo. Outra coisa, galera. Cachorro latino, igual o gato que tá miando aí. Deixa eu ver onde ele tá, tá lá fora. Agora, gato miando, tem que ser silêncio total, beleza? Isso aí atrapalha, o passarinho de repente não ganjeia por causa de miado de gato, latido de cachorro ou qualquer outro tipo de barulho que esteja acontecendo no ambiente. Então é melhor o silêncio, tá? Pra você fazer esse tipo de trabalho. E outra coisa, outro ponto. Exige tempo, beleza? Exige tempo. Eu não tenho trabalhado muito em prós disso, de fazer esse trincaferro ganjear e tal. Eu tô fazendo um manejo bem simples, assim, bem com calma. Levanto as quatro horas, venho aqui, dou a larva, converso um pouco. Não tô pegando a fio, assim, como eu fazia antes, tá? O lugar que eu tô pra trabalhar com o passarinho é muito ruim, tá? Pra mim fazer cantar, pra mim poder fazer o passarinho abrir, tá? É um pouco dificultoso. Onde eu vou pendurar o passarinho aqui? Trazer pra cá pra vocês verem. Aqui é escuro. A garagem é escura, tá vendo? A garagem é escura. Pra lá, dali pra lá, já é a rua. Já é a rua. Então, como é que eu vou trabalhar? Aqui poderia ser um quintal, né? Eu não tenho, ainda não tenho essa... Hoje, no caso, não tenho essa chance ainda. Um quintal com umas árvores e tal. Pendurou o passarinho, que eles gostam de árvore. O ar puro, essas coisas. Então, isso tá dificultando muito o meu trabalho, tá? Eu não tenho como ficar ali na rua o tempo todo. Botar as gaiolas ali, outra coisa. Eu vou botar as gaiolas lá, tá? E... É só ter as portas das pessoas. Muitas pessoas não gostam que pendure a gaiola nas portas. Então, é complicado. Tá? Então, pra mim, fazer abrir o passarinho, outra coisa. Outra informação, passar pros inscritos. Eu comecei a... Ainda não estou com trinca-ferro aberto, porque eu comecei a trabalhar com trinca agora, quase no meado da temporada, que eu voltei a criar trinca-ferro. Que até o fim da feira, eu comprei o... O operação. Eu acho que foi o primeiro trinca-ferro, não sei. Foi o primeiro trinca-ferro que eu comprei. Eu acho que foi a operação. Tá? E comecei a adquirir os mansarrão. Então, não tem. Nessa temporada, não fiquei com nenhum trinca-ferro aberto, cantando. Tá? Então, vamos lá pro vídeo. Falei demais, já enrolei demais. Aqui é porque é coisa rápida, galera. Aqui é coisa rápida, tá? Esse conteúdo é coisa rápida. Então, aqui você vai pegar a larva, só que você vai ter que atingir a primeira etapa, que tem no canal antigo, e tem nesse canal, acredito que não tenha. Você dá a larva pro passarinho. Esse daqui, você vai precisar da gaiola pequena, que eu já vi alguns inscritos mandar pra mim, gaiola pequena, que já conseguiram gaiola pequena, sim. Tá? Esse passarinho, ele já pega a larva. Observa. Ele já pega a larva. Esse mansarrão já pega a larva tranquilamente. Ó. Negão, pega. Ó, ele já para pra pegar a larva, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você vai ter que atingir esse objetivo. Atingir isso. De passarinho ficar... Ah, negão, pega. Aqui, pega. Pega. Já parou. Ele para, ó. Tá vendo? Ele para. Esperando a larva, tá vendo? Você tem que atingir a larva até aqui na minha mão, ó. Ó. Aqui a larva, aqui, ó. Tá vendo? A larva na minha mão. Ele parou. Ele já parou pra pegar a larva. Se eu levar ali, ó. Aqui, ó. Ó, negão. Ó. Pega, negão. Pega. Ó. Vai pegar a larva. Pegou. Tá vendo? Ó. Pegou. Comeu. Tá. Esse aqui já é rápido. Tá? Não tem dificuldade nenhuma de dar a larva pra ele. Eu falei, pega, negão. Ele já... Ele já... Agora, pra você fazer ganjear, galera. É o seguinte. Você vai ter que primeiro, como eu falei, você vai primeiro atingir essa meta aí de conseguir dar a larva pro teu passarinho. Ao ponto de fazer ele ficar parado. Beleza? A hora que você falar, pega, negão. Pega, negão. Ele já parar pra esperar a larva. Você vai ter que atingir esse ponto. Falar, ó. Pega, negão. Pega. Pega. Pega, negão. Aqui. Aqui, negão. Parou lá. Ó. Pega, negão. Pega. Pegou. Beleza? Atingir esse objetivo. Tá? Esse vai ser o primeiro ponto que você vai ter que fazer. Sem esse ponto, você não vai conseguir fazer ele ganjear. Depois, depois que você atingiu isso aqui, você vai fazer o que? Depois você vai atingir o que? É muito trabalhoso também. Pra quem não tem experiência, é um pouco difícil chegar a esse ponto. Beleza? Aí depois que você já atiçou o passarinho com larva, o passarinho, você já fez o manejo da larva, atiçou o passarinho, o passarinho já tá atiçado, já tá quando você vem conversar com ele, ele já espera uma larva tua, já tá esperando. Aí você faz isso aqui, ó. Ó, você faz pra fora da gaiola. Negão, aqui. Pra fora da gaiola, ó. Negão, aqui. Aqui negão. Aqui negão. Pega. Aqui, ó. Aqui negão. Conversando o tempo inteiro. Aqui negão. Ó. Ó negão. Pega. Pega negão. Pega. Aí você vem aqui dentro da gaiola, ó. Pega negão. Pega. Embaixo. Não dá pra ele, ó. Negão, pega. Pega. Olha ele querendo pegar. Olha ele querendo pegar. Pega negão. Pega. E assim você vai fazendo. Aqui, ó. Ó. Negão, pega. Pega negão. Pega. Olha ele querendo pegar. Olha ele querendo pegar. Ó. Tentou pegar, não deixei. Tentou pegar, não deixei. Pegou um pedaço, galera. Não era para pegar. Não, negão. Aqui, negão. Aqui. Pega, negão. Pega. Pega, negão. Pega. Pega, negão. Aqui, negão. Pega. Pega. Olha lá, ganjou. Ganjou, galera. Ganjou. Negão, pega. Pega, negão. Pega. Pega, negão. Pega. 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 Com isso, você vai estigando o passarinho. Deu uma ganjeadinha aí. Não sei se a galera ouviu. E esse passarinho não está ganjando. Beleza, galera? Está ganjando bem pouquinho. Já consegui umas ganjeadinhas, como eu falei no vídeo para vocês. Não estou trabalhando direto com isso. Mas quem quiser fazer o passarinho ganjear bastante, você trabalha direto. É trabalhoso, tá? Você vai ter tempo aqui trabalhando. Beleza? Negão, aqui. Você não dá a larva. É que ele conseguiu pegar da minha mão. Aqui, negão. Pega. Pega, negão. Pega. Pega, negão. Pega, negão. Pega, negão. Dá a volta por baixo. Pega, negão. Pega. Aí você não deixa ele pegar, galera. Pega, negão. Pega, negão. Pega, negão. Ganjou de novo. Pega, negão. Pega. Pega, negão. Aqui, negão. Pega. Pega, negão. Pega, negão. Pega, negão. Pega. Pega, negão. Olha lá. Ganjou baixinho de novo, galera. Olha lá. De novo. Pega, negão. Pega. Pega, negão. Pega. Pega, negão. Olha. Ganjou de novo, galera. Olha. Pega, negão. Pega. Pega. Agora eu vou dar pra ele a larva Pega nego, pega Aí a mesma coisa galera Eu tô pra fazer esse vídeo um tempão Pra galera aprender a fazer o passaringanjear Deixa eu pegar outra larva aqui Pra mim tá difícil galera Que eu tô pegando a larva aqui Então galera tenha paciência aí Então aí você vai Quem acompanha os vídeos Segue a risca aí Aí você dá umas duas larvas Lembrando e repetindo no mesmo vídeo Você vai ter que primeiro Adaptar o teu trinca-ferro a pegar a larva Do jeito que você chegue aqui Fala negão, negão, pega Travou, tá vendo? Travou, pronto Ele vai se aprontar pra pegar a larva Ó, ó lá Você aprontou pra pegar a larva, ó Tá vendo? Você vai ter que chegar a esse ponto aqui Não adianta você querer Partir Do início, a primeira vez já vai dar Lava ao passarinho e já querer aquele ganjei Não dá certo Beleza? Você primeiro tem que atingir a etapa de Acostumar o teu trinca com larva Pegando larva na mão Beleza? Vamos lá de novo Negão, aqui negão Aqui negão Vamos lá de novo Aqui negão Pega negão, pega Pega negão Pega negão Pega negão Aqui negão Pega negão Pega negão Pega negão Pega negão Pega aqui Aqui negão Aqui negão Pega Ó, ganjou Pega negão Pega Não entreguei, não entreguei Pega negão Pega Pegou, galera Pega negão Pegou Pega negão Temos que tem uma desenvoltura galera, pra esticar, pegar aí olha só, não negão pega, pega negão, pega, pega negão aí você vai oriçando ele galera aqui negão, aqui negão, pega pega negão, pega negão aqui, pega negão pega negão, aqui pega negão, pega vou dar pra ele galera, isso daqui ele conseguiu pegar galera, tem uma desenvoltura esse trinca-ferro tem uma uma desenvoltura pra se esticar, pra pegar as coisas isso é foda de sério, isso é louco tá maluco, pera aí deixa eu botar a larva aqui, eu tô me atrapalhando todo galera, que eu tô filmando você filma e fala eu tô filmando galera e fazendo ao mesmo tempo manejo vamos de novo, aqui negão, aqui negão tentar de novo, não dá larva galera, não dá, negão aqui, ó, ganjando, aqui negão, aqui negão pega, pega, pega negão, pega pega, pega negão pega, pega negão aqui, pega pega negão, pega, pega negão dá pra ele já galera aqui, pegou já então galera, é isso aí tá, aí é, quem quiser esse manejo aqui é um manejo top tá, algumas pessoas galera é, pra nós encerrar o nosso vídeo algumas pessoas falam não presta não presta da larva no bico do passarinho não presta fazer o passarinho subir no dedo não presta tá, é, as pessoas esquecem que quem faz esse manejo é quem trabalha com mansarrão tá, não é com passarinho mansos tá, é mansarrão então quanto mais você é, domesticar a ave dando larva fazendo subir no dedo quanto mais você acalmar a ave é muito melhor para o criador muito mais rápido a ave abre quem, quem, geralmente fala que não pode acostumar o bicho da larva na mão tal, 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 né subir no dedo não pode essas coisas são pessoas que tem passarinho manso que não precisa de você trabalhar com a ave tá quem já tem mansarrão precisa trabalhar com a ave precisa acalmar a ave precisa domesticar a ave então é necessário esse manejo aqui não sei se ele está subindo no dedo ainda aqui negão, sobe sobe negão esse aqui eu não trabalhei com ele ainda ele dá um pezinho ele dá ó aqui você vai fazendo isso sobe negão sobe, sobe aqui sobe, tá sequinho tá galera sobe, sobe negão aqui você pode também fazer isso para ele ganjear sobe, sobe negão sobe, sobe dá um pezinho dá um pezinho dá um pezinho dá um pezinho sobe, sobe dá um pezinho dá um pezinho dá um pezinho dá um pezinho sobe, sobe ó, tá dando um pezinho só é assim que começa dá um pezinho dá um pezinho assim que começa galera pezinho, sobe sobe negão sobe, sobe aqui sobe negão sobe, sobe sobe sobe, sobe sobe negão quase subiu galera quase subiu com isso você ajuda a ganjar também sobe negão, sobe, sobe, dá um pezinho, dá um pezinho, dá outro, a galera pode achar estranho eu estou repetindo várias vezes, sobe, sobe, sobe negão, é para o passarinho, adestrar o passarinho você vai repetindo as mesmas coisas rapidamente, sem intervalo de tempo para você poder adestrar se você falar sobe negão e demorar para falar, dificilmente ele vai gravar a palavra chave sobe o negão está comendo na frente já, está vendo aí? está comendo na frente uma mão ali que eu coloquei para ele então é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixa o teu like aí se você é a primeira vez que viu meu vídeo, se inscreve no canal e tamo junto galera